Atenção Cranza Bec, ao top de 4 já vai, já, 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 já vai! Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que consegui foi num barraco em Itacoa Você não sabe como parte um coração, vê seu filhinho chorando querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante, vê sua filhinha chorando por um colar de diamante Você não sabe como eu fico chateado, vê meu cachorro babando por um carro importado Money, que é good, nós no rap, de mais bebas, nós não tava aqui empleando Mas nós precisa de um orcado Money, que é good, nós no rap Money, que é good, nós no rap, de mais bebas, nós não tava aqui empleando O nosso orque é empleado Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, é desgraçada, quer Televisão, micro-ondas, microfiche, microscópio, limpa-vindo, limpa-chip, sacas-quinto Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chuva, chama o meu colo, cai, peleia Como aquele de talo que já dizia Pau que nasce todo, vija fora da vacia Money, que é good, nós no cap, de mais bebas, nós não tava aqui empleando Mas nós precisa de um orcado Money, que é good, nós no rap, de mais bebas, nós não tava aqui empleando O nosso orque é empleado Eita Mas a pior de todas é minha mulher Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, é desgraçada, quer Homber, visual, frigida, celular, masterlane, camisinha, camisola e cami-cabi Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chuva, chama o meu colo, cai, peleia Como aquele de talo que já dizia Pau que nasce todo, vija fora da vacia Money, que é good, nós no cap, de mais bebas, nós não tava aqui empleando Mas precisa de um orcado Money, que é good, nós no cap, de mais bebas, nós não tava aqui empleando O nosso orque é play-out Ordem, que é good, nós no rap Onde nós é baixo, nós não tava aqui play-out Nós precisa de orcar Ordem, que é good, nós no rap Onde nós é baixo, nós não tava aqui orcando O nosso orque é play-out O nosso orque é baixo, nós não tava aqui orcando